Notícia com credibilidade, agilidade e imparcialidade tem nome www.patrocínioonline.com.br Hoje nós fomos acionados por volta das 13, das 15 horas a ter um acidente com vítimas na BR-365 Quando chegamos no local, deparamos com um veículo que estava capotado fora da pista de rolamento, com três vítimas Duas vítimas se encontravam dentro do veículo ainda que é a senhora Jacy Maria de Souza e Kelly Maria de Souza Santos Ambas residentes em Pato de Minas e uma criança de 7 anos que segundo elas estava na cadeirinha, no assento do banco de trás mas não teve ferimentos As duas não estavam presas, as ferragens, porém estavam nobilizadas sentindo fortes dores na região lombar pelo que mobilizamos as duas e retiramos de dentro do veículo e conduzimos as mesmas ao pronto-socorro municipal